olá pessoal neste vídeo vou mostrar pra vocês como verificar os ganhos dos seus vídeos no youtube bom então pra você que já faz vídeos aí com esse intuito e não sabe ainda como fazer isso vou dar uma explicação básica aqui é a forma mais fácil que tem é você digitando na barra de endereço youtube.com barra analytics ele já vai cair na página principal onde tem os relatórios de ganhos e outras informações também que você pode verificar os últimos 28 dias que por padrão ele já já mostra mostra esse você pode também que personalizar que colocar toda semana por exemplo semana passada últimos sete dias primeiros sete dias este mês mês passado últimos 30 dias e por aí vai então a título de exemplo vamos colocar aqui todo o período todo o período é desde quando você criou o canal e postou o primeiro vídeo ele vai mostrar aqui repare e aqui do lado também tem outros relatórios 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 de ganho ganhos estimados desempenho do anúncio tal é só lembrando que isso é apenas o ganho estimado não é exatamente o valor que aparece aqui o que você vai receber principalmente se você é o parceiro de alguma network é esse valor pode variar um pouco é lembrando também pra quem tem parceria com uma network e pode consultar também é os ganhos direto da central do usuário da central do parceiro dependendo do network não são todas que tem mas a maioria delas tem mesmo também que você receba pelo ad sense esse valor também pode variar um pouco é o próprio google já disse que esse valor não é exato pode variar um pouco para mais um pouco para menos então isso daqui é somente um valor estimado é espero que tenha gostado aí da da dica se você não sabia ainda como é não fazia isso deixe seu like aí é lembrando também que tem várias dicas aqui no meu blog sobre o youtube só você acessar acionagem ponto com barra youtube que vai cair nessa página aqui onde tem várias dicas de como aumentar aí as visualizações do seu canal e outras dicas sobre o youtube espero que tenha gostado do vídeo e até mais